Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do PRS, aqui a mais um vídeo na trajetória definida, como vocês já puderam ver, estivemos aqui com o Ledes, eu estou aqui com o João novamente, e estamos aqui para vos mostrar uma relíquia do passado, o passado, o presente e o futuro. Vai ser para manter, não é? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. João, vamos falar aqui um bocadinho sobre o carro, sobre a história que tu tens com este carro, porque quando nós vemos aqui um E30, como este, eu acho que a malta adora este tipo de carros, gostamos de saber mais um bocadinho sobre a história do que andar aí a gastar pneu, como a gente também tem que ter um bocadinho, não é? Mas saber um bocadinho do que é que aqui aconteceu. Vou-te dar a palavra e vais-me contar tudo, agora meto aquelas musiquinhas emocionantes, que é para a malta chorar um bocadinho, pode ser? Mas tu não choras? Não, eu não. Não, ok, pronto. Senão, pá, tens em uma obra amiga aí ao teu lado. Nossa amiga Lenta. Olha, fala-me sobre este E30. Andava já com a pancada de arranjar um boneco para restaurar, não é? Para gravar alguma coisa de atração traseira, nós queremos sempre aquele brinquedo que tivesse aqui, aquela emoção de antigamente. Já andei a pensar em clássicos mais antigos ainda. Sabes que sempre um dado, se eu não nos corto, qualquer coisa passa pela cabeça, mas também o orçamento andava para muito. Na prática, acabei por encontrar uma E30, fui buscar o carro de leiria, o carro estava bastante podre por baixo, acho que faz parte de todos os E30, a malta dos E30 vai saber isso, de certeza. E o que fizemos aqui foi restauro completo, o carro foi todo levado ao osso, foi todo restaurado, todos os podres refeitos com chapa. Tudo feito aqui na trajetória definida. Tudo feito cá. Para a malta saber, se precisarem, às vezes podem ter de falar contigo para procurarem, pronto, os problemas que o E30 tiveram, assim podem ter sempre aqui uma opção na zona Lisboa. Exato. E nós aqui também fazemos muitos restauros, portanto, a prática já era muita e já estávamos confortáveis com isto. O carro foi todo levado ao osso, como eu estava a dizer, tirámos vidros, tirámos tudo, bancos, tudo. Até acabei por fazer um álbum fotográfico, como se fosse um casamento, para mais tarde recordar. O motor foi todo revisto, os podres foram reparados, o carro foi todo pintado, antigravilha para baixo, aquelas coisas que a gente sabe, os bancos foram todos estufados. E pronto, depois vou aqui um kitzinho de suspensão e umas jantes a condizer, que toda a gente já sabe, gosta de ver. Como eu estava a dizer, como acabou por ser, não é com orçamento limitado, mas eu também não dava para gastar muito dinheiro com isto, comprei um kit de Téctiques, molas e amorecedores. Há opiniões diversas sobre isto, eu também, como ando com o carro diariamente, acho que o carro cumpre. Para aquilo que eu gastei por ele, também não posso gastar, não posso pedir muito mais. Esse foi porque foi das primeiras modificações, assim de look. Depois foi as jantes, umas jantes de 15 polegadas, umas réplicas VBS, claro, se fossem VBS originais, que gostavam mais com o carro. Não pode ser. E pronto, basicamente é baixo e com as jantes, tem uns espaçadores à frente, só para ficar com o estilo. Eu acho que o gato quer entrar no vídeo. Quer falar um bocadinho. Quer dar a opinião dele. O motor, o malta já sabe que o 1.600, 316i, tem 102 cv, 6, 102 cv, isto é um bocado asmático, de origem, não é? Eu tentei aqui fazer qualquer coisa que o carro ficasse, já sabe que se isto levasse um turbo, se fosse um 320i, era outra coisa. Mas tenta que o carro ficasse um bocadinho mais animado, o carro levou aqui um filtro de ar, PMC, da HP85, código desconto PR de logs. Levou isto depois de uma pequena revisão, distribuição, ou aquelas coisas que a gente sabe. Levou uns coletores em inox, linha inox até lá abaixo. Levou um chip da E3 da Performance, obrigado Luís. E, epá, está diferente. Está diferente. Não está um canhão, e tu pudeste ver. Sim, sim, mas está... Mas está engraçado. Está engraçado e dá para curtir, a brada. Isto não é para um gajo andar aí a acelerar assim, na grande, é para aquele passeiozinho porreiro, para um gajo curtir. Libertar o stress de maneira diferente. Exatamente. Olha, a nível de interiores também, fizeste aqui um grande trabalhão, não? Eu tinha aquele interior, aqueles stofs cinzentos que vêm da origem, pá, os stofs estavam todos queimados, estavam estragados. O que é que eu fiz? Sempre gostei muito daquele padrão que a gente sabe dos Golf GTI, não é? Mas não queria um padrão do Golf GTI aqui dentro, acho que não fazia sentido. Mas ao mesmo tempo queria buscar um bocadinho disso. E havia, na altura, os... não era o PEC-M que se chamava, era a M-TEC, os bancos tinham assim um padrão meio achadrezado também e eu quis explicar qualquer coisa do género. Acabei por fazer aqui uma coisa assim, este similar entre Golf GTI e aqui com os embossos em naba preta. É pá, acho que ficou engraçado, ficou uma cena diferente. Em a creche e maísta, é pá, achei que o volante de origem é um volante de quatro prazos para a muita grande, acho que não fazia muito sentido. Pus aqui um volantezinho OMP, acabou de ficar com o símbolo, pux o símbolo da M-TEC e também de ficar com um estilo OEM. O rádio, pá, o rádio estava ali em cima, o rádio ia para a secata, estava cheio de areia, de merda. Todo destruído, né? Todo destruído, pá, restaurei o rádio todo, era um plano-punto da época e dá música, isto também é mais para ouvir o carro. Exatamente. Está tranquilo. É pá, e pronto, a ideia era fazer assim um OEM Plus, mas não muito abusado. Não muito abusado, né? É manter aqui a originalidade o mais próximo possível. Acho que as 115 também fica fixe porque depois de calhar a 16 também já era muito puxado, já dá muita cana também. É assim uma coisa... Pronto, acho que estamos lá. Estamos lá. Bem, pessoal, como vocês puderam ver, eu quis trazer aqui este E30, nunca tinha gravado nenhum E30 e quero aqui agradecer ao João pela oportunidade e também pela confiança, né? Nós estamos aqui a fazer algumas coisas no Lexus. Eu vi aqui este E30, pá, e tínhamos de trazer isto ao canal para a malta ver e eu acho que vocês também queriam ver. A nível de tudo o que foi feito, vocês ficaram aqui com uma ideia. Se precisarem de alguma coisa também, eu acho que o João terá todo o prazer em ajudar. Espero que tenham gostado deste vídeo, já sabem, não se esqueçam de deixarem o vosso like, o vosso comentário. O que é que acham deste E30? Espero que tenham gostado aqui dos Rolling Shots que a gente foi improvisar e é isto, né? Os links da trajetória definida estão na descrição, como sempre. Ativem as notificações para não perderem o único vídeo. Pessoal, e como sempre, vemos no próximo vídeo. Se fizerem de alguma coisa, estamos aqui ao vosso expor. Alguma dúvida que tenham? Já sabem que a malta dos clássicos e dos restaustes tem sempre aquelas dúvidas, aquelas peças que precisam. Se quiserem, digam. Está bem? Força! Obrigado, pessoal!